Salve, salve galera! Beleza? Gustavo aqui. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como você configurar o emulador Real Jinx aí no seu computador pra estar jogando os jogos de Switch. Lembrando galera que esse vídeo é apenas mostrando a instalação e configuração. Não é mostrando a instalar jogos e coisas assim. Recomendo que vocês tenham o Switch e façam a compra oficial dos jogos, beleza? Bom, pra começar você vai estar entrando nos links que vão estar aqui na descrição do vídeo. Você vai cair aqui no site do Real Jinx, né? E apertando aqui em Get Started, ele já vai aparecer aí pra você estar fazendo o download de acordo com o seu sistema operacional. No caso, né? Aqui é o Windows, você vai apertar aqui em Download e aí ele já vai começar baixando o seu navegador. Eu não vou baixar aqui porque eu já fiz o download, então não tem pra que eu baixar duas vezes. Bom, o outro aplicativo que a gente vai utilizar é esse RealSack aqui que tá no GitHub. Pra gente baixar ele, galera, é só você vir aqui, ó, vai ter vários. Você vai baixar a última versão, né? Na data que você estiver vendo esse vídeo aí. Você vai baixar a versão mais recente. E aí você vai escolher a opção, ó, que tem aqui o setup.executável, tá vendo? E ao saque, aí tá a versão, no caso, setup.executável. Você aperta em cima, ele já vai começar a baixar também. São esses dois aplicativos que a gente precisa. Após isso, você vai no seu explorador de arquivos aqui, na pasta de Download, que é onde provavelmente os arquivos aí foram baixados. No RealDinx aqui, ó, você vai apertar com o botão direito e vai extrair ele aqui, ó. No meu caso, eu utilizo o 7zip, mas se você utilizar o WinRar, também é a opção extrair aqui. Ele vai fazer a extração e vai gerar essa pastinha aqui, o nome Publish, né? Bom, o que eu gosto de fazer aqui, galera, eu gosto de clicar com o botão direito, recortar. E aí eu venho aqui, ó, no meu computador ou este computador, no disco local C. E eu gosto de colar ele aqui, que assim ele fica, não fica na parte de Download, né? Não pode ocorrer de eu desinstalar ele sem querer, por exemplo. Então eu gosto de colar ele aqui. Vamos esperar terminar de copiar aí. Depois que copiou, eu entro aqui dentro, ó. E aqui vocês vão ver que tem um ícone, né, do RealDinx. E aí nota que tá escrito até na frente, ó, o aplicativo. Onde tiver essa opção, você aperta com o botão direito. No caso do Windows 11, mostrar mais opções. E aí você vem aqui, ó, enviar para a área de trabalho. E aí ele vai criar um ícone aqui na sua área de trabalho pra você tá acessando o emulador. Mas bom, agora a gente tem que configurar algumas coisas antes de executar ali o emulador, né? No caso, a gente vai utilizar aqui o Ryosaki, né? Você vai apertar duas vezes em cima dele e ele já vai abrir aí, só aguardar. A primeira vez que você abre, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Você aperta aqui, ó, em concordo, né? E dá um ok. E aqui, galera, não tem muito o que você mexer. As opções estão aqui em cima, ó. Primeiramente, você vai vir aqui em Download Keys, né? Você aperta em cima. Quando você faz isso, galera, ele já baixa e já salva onde tá ali, onde precisa tá essas keys pro seu emulador rodar corretamente. Tá vendo aqui, ó? As keys foram salvadas com sucesso e aí ele tá falando o caminho aonde foi instalado. Aí é só você dar um ok. No caso aqui do firmware, né? Então, ele vai tá a versão mais recente que tiver disponível aqui. Você vai apertar em Download também, que ele vai começar a fazer o download ali embaixo e também já vai colocar no local que esse arquivo precisa tá. Então, você não precisa fazer mais nada. É só aguardar baixar e aí vai aparecer a tela que eu vou voltar quando terminar. Como eu falei, terminou. Ele já dá mensagem que o firmware já foi baixado com sucesso e colocado onde ele precisa tá pro emulador rodar corretamente. Então, você já pode tá fechando aqui esse programa. E agora a gente vai abrir o emulador aqui no atalho que a gente criou na nossa área de trabalho aqui. Aperta duas vezes e aí ele já vai abrir aí. Provavelmente não vai dar nenhum erro. Ele abriu uma telinha aqui, ó galera. Ele tá falando que tem uma atualização pra o aplicativo mais recente. Então, você pode tá atualizando ou não. Você pode tá atualizando depois, você escolhe aí. No meu caso, eu vou colocar não aqui só pra continuar com o vídeo. Bom, em teste, o emulador já tá funcionando. Mas eu vou passar aqui por algumas configurações rápidas. Então, quando eu aperto aqui em opções, que vem em settings, né? A gente consegue ver algumas configurações aqui que a gente pode tá mudando. Então, aqui em general não tem muito o que você mexer. Você tem que tá definindo aqui, galera, o caminho aonde estão as rooms aí dos seus jogos, né? Então, no caso aqui, você aperta em ADD aqui e você vai selecionar a pasta aí onde fica os seus jogos do Switch, né? Então, isso vai variar da onde você quer salvar aí no seu computador. No meu caso, tá num HD separado. Aqui em input é onde a gente configura o nosso controle. Então, aqui em player 1, quando eu aperto aqui em configure, ó. Ele já entrou aqui e meu controle já tá configurado. Eu vou voltar aqui, eu vou configurar junto com vocês o player 2 ali, ó. Mas aqui no input D, você vai selecionar aí o seu controle, né? No meu caso, é um controle de Playstation 5. Mas aí você vai selecionar o seu aí. E aqui, ó, no controle Type, você vai selecionar o ProControle, que é o que eu recomendo, né? Porque ele é mais parecido com os controles, no caso do Play 5, do Xbox. Bom, aqui os botões, galera, não tem segredo. É, deixa eu só pegar meu controle aqui, ó. Por exemplo, você vai ver onde é o botão A aqui. Aí você vai ver no seu controle. Por exemplo, o A no controle do Play 5, ele é o bolinho. Então, eu vou vir aqui no meu controle do Play 5, vou apertar uma técnica. E assim eu vou fazendo, ó. O B é o X. O Y é, no caso aqui, né? O Y é o quadrado. Y não, né? O X, que eu já tô variando aqui. Aí o Y é o triângulo. É, o mais seria o Start, né? E assim vai, galera. Você tem que ir vendo no seu controle, vendo onde tá aqui o botão correspondente. E tá clicando, né? No Del Pad. Aí você vai aqui nos botões, né? No caso, a setinha do seu controle do Play 5. E vai apertando. E assim você vai, galera. Não tem muito segredo isso aqui. É o Amber. Você ativa. Esse L Stick Button, ele é os analógicos, tá? No caso, se você tiver com o seu controle aí, eles são analógicos. Então, aqui você aperta e você clica no seu analógico da esquerda. Que é o Left. No caso, é o analógico da esquerda, né? Left. É L Stick. É só você apertar e mexer aí no seu analógico que ele vai identificar. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Então, aí você vai apertar no analógico da direita, né? Ele já identifica. Aqui você aperta, mexe no analógico que ele já identifica o analógico da direita também. E aqui nos triggers, né? Que são os gatilhos. O L, galera, é o... No caso aqui do Play 5, é o L1. O R é o R1. O ZL é o L2, né? E aqui o ZR é o R2. O do Xbox, eu não lembro como que chama os nomes. Mas, é... Você entendeu, né? É só você ir vendo aí qual que é o botão correspondente e tá apertando. Aí depois você dá um Save. E pronto, seu controle já tá configurado. Bom, e aqui, galera, o mais importante é o... Você pode vir em System e mudar o System Language pra Brasília Português. É... Não precisa mexer em mais nada. Em gráficos aqui, eu recomendo vocês deixar essa configuração que você tá vendo, né? Claro. Dependendo da sua placa de vídeo. Se for uma placa de vídeo muito antiga, aí você deixa o OpenGL. Porque o Vulkan não funciona, se eu não me engano, em placas, assim, muito mais antigas. Então, no caso, é o que? Eu deixo o Vulkan, deixo automático. É... Deixo pra ser nativo, né? 720p pra 1080p. E aqui, eu não mexi em mais nada, eu acho. Talvez só isso aqui que tá... Você pode deixar no alto também. Mas não tem mais nada pra mexer aqui. Bom, então o vídeo foi esse, galera. Espero ter ajudado. Se te ajudou, deixa o gostei aqui no vídeo. E se inscreva no canal. Beleza? Falou! E se inscreva no canal.